O novo mapa judiciário arrancou esta segunda-feira com os tribunais completamente paralisados. Isto porque a plataforma informática que gera a máquina judicial esteve indisponível ao longo de quase todo o dia. Só às 19 horas o site entrou em funcionamento, mas a base de dados mantém-se inacessível, segundo o Porto Canal apurou junto da Ordem dos Advogados. Ou seja, não é possível entregar peças judiciais e documentos num tribunal por via eletrónica. Segundo o Ministério da Justiça, entre 26 e 31 de agosto, 3 milhões de processos terão sido distribuídos eletronicamente pelas novas 23 comarcas que coincidem com as capitais da distrito, contando já com o encerramento de 20 tribunais e a conversão de outros 27 em secções de proximidade. Mas sem plataforma informática operacional, a Justiça está parada, o que já levantou duras críticas por parte da Ordem dos Advogados e Sindicatos da Justiça. Estando os sítios, que é a plataforma que faz essa gestão indisponível, os advogados não podem entregar as peças processuais, não podem cumprir os prazos a que estão obrigados, os juízes não podem despachar e os procuradores e os senhores funcionários judiciais também não podem abrir conclusões. E portanto aquilo que eu tinha dito que era que esta reforma, para além de afastar o cidadão dos tribunais, era também sob esse ponto de vista precipitada, porque não tinha havido uma verificação da plataforma, está a acabar por se verificar e instalou-se naturalmente o caos nos tribunais portugueses. Está a acontecer aquilo que tínhamos previsto, ou seja, as situações continuam a ser complicadas por todo o país, há alguma confusão instalada em muitos tribunais, mas não basta ter o programa a funcionar. É preciso depois verificar se esse programa fez as transferências devidas na nova reorganização judiciária, ou seja, se os processos foram devidamente distribuídos para os tribunais aos quais se destinam. Criticámos desde o primeiro momento a entrada em vigor no dia 1 de setembro de 2014 a reforma, porque entendíamos desde o início que ia ser preciso mais tempo por todos estes testes. Os erros obviamente acontecem, mas se tivesse havido mais tempo para fazer testes, se calhar no dia em que entrasse em vigor a reforma, estava tudo pronto. Não foi o caso, lamentamos, obviamente, é um prejuízo para todos, designadamente para os cidadãos, que são os utentes do sistema de justiça, esperemos que de facto fique resolvido ainda hoje, para que amanhã possa começar a transferência necessária para implementar a reforma. Passada esta fase inicial, as coisas entrarão, penso eu, na normalidade. Alguns problemas estruturais subsistirão em muitas das comarcas. O problema das instalações, em que em alguns sítios as obras estão para começar ou estão longe de começar, outras que já começaram, mas estão muito longe de acabar, outras em que estão feitas e apesar de estarem feitas, aquilo que se está a perceber é que as instalações não são adequadas às necessidades do serviço, não são adequadas ao número de magistrados, ao número de funcionários e às necessidades. Ao final do dia desta segunda-feira, a bastonária da Ordem dos Advogados apresentou uma queixa crime junto da Procuradoria-Geral da República contra todos os membros do governo por atentado ao Estado de Direito. Elina Fraga defende que o novo mapa judiciário viola o direito constitucional de acesso do cidadão à justiça.